Agora, nós vamos tratar de política. Olha quem está aqui, o presidente estadual do PT, João de Deus Souza, também presidente da federação, PT, PV e PCdoB. E como nós havíamos anunciado já esta semana e reforçamos ontem, o PT vai começar hoje uma reunião, um evento com os filiados do partido, os pré-candidatos, não só de Teresina, todo o Piauí. O evento ocorre hoje e ocorre também amanhã. Presidente, obrigado pela presença e obrigado pela citação do convite. Agradeço a você, Douglas, pelo convite, para nós é muito importante, uma honra toda nossa estar podendo conversar com você hoje aqui. Presidente, primeiro vamos falar do encontro. Esse encontro, todos os municípios vão estar representados, ou são aqueles em que... O senhor, inclusive, em uma das entrevistas que o senhor concedeu aqui no Jornal de Anil, o senhor falou, na época, ou seja, nós estamos fazendo um levantamento, né, sobre os municípios onde o PT pode ter candidato a prefeito. E aí, claro, o senhor disse, olha, o PV também vai fazer, o PCdoB também vai fazer, depois a gente senta, tentando um consenso, enfim. Todos esses nomes que foram levantados pelo PT estarão presentes? Bom, boa tarde mais uma vez. Douglas, nós começamos a fazer esse levantamento em abril. De lá para cá, muita coisa avançou. Nós conseguimos fazer o levantamento, mas o PT se expandiu. Eu acredito, hoje eu pedi um levantamento, ficaram de me fornecer logo mais. Eu acho que a última comissão provisória que nós aprovamos foi de Cristalândia, semana passada. Extremo sul. Exatamente. Inclusive, está vindo um time de lá se filiar no PT, liderado pelo ex-prefeito Ariane, que é um aliado histórico nosso. Então, vai se filiar o PT com a pretensão de candidatura a prefeito. Então, para você ter uma ideia, o PT deve estar presente hoje em torno de 215 municípios, chegando aí já aos 224, a pertinho, pertinho. O senhor fala 215 em termos de presença institucional do partido. Diretório, institucional. Exatamente. Diretório ou comissão provisória, que é o caso de Cristalândia. Isso é recorde na história do PT no Piauí. Nós deveremos... É uma partida só para a gente entender. É o que tem mais capilaridade? Eu acredito que sim. A partir desse momento, a gente chega praticamente em todos os municípios. Eu acredito que a gente deve chegar antes de outubro nos 224 municípios do Piauí. Porque nós temos vários outros pedidos ainda para a gente apreciar na executiva estadual. Bom, um outro dado importante, e aí me forneceram já hoje do levantamento, é que nós devemos estar batendo recorde em candidaturas a prefeito. Pelo menos ainda. Claro que é muito cedo. Tem muita coisa ainda para a gente depurar, digamos assim, mas hoje, pelos dados, a gente teria em torno de 165 pré-candidatos a prefeito. Em todo o Piauí? Em todo o Piauí. Quer dizer, nunca o PT registrou tantas candidaturas? Nunca, nunca, nunca. Hoje nós temos 41 prefeitos, com as filiações que nós vamos ter logo mais, lá no Diferencial Bife, com a abertura desse seminário, e a presença do nosso governador e do nosso ministro, do Hertha, a ex-governadora Regina, dos prefeitos atuais, dos deputados estaduais, deputados federais, enfim, e de todos os presidentes de diretórios municipais, assim como todos os pré-candidatos. Portanto, hoje tem muita gente vindo com caravana, inclusive por conta das filiações, os prefeitos, né? Sempre quero trazer isso. Quem são os que chegam a ter hoje os prefeitos? Bom, hoje nós estamos filiando logo mais a prefeita de Luiz Corrêa, a prefeita Maninha, e deixa o MDB e vem para o PT, e aí eu quero deixar claro aqui que nós não fomos considerando que o MDB é um partido parceiro, não fizemos um esforço para ir lá atrás da... Não, é uma manifestação dela. O desejo dela. O desejo dela, tá? Porque não faz parte da nossa estratégia de esvaziar nenhum outro partido parceiro. Seria muita... Muita... De safado... Maldifagem, né? É, seria... Acho que não seria legal, né? Para essa relação construtiva. É... O prefeito de Piracuruca, Assis Mãozinha, também veio até a gente, conversou com o ministro Hélio, conversou com o vereador Rafael, foi até a mim, juntamente com o Raimundo, o ex-prefeito, propondo se filiar no partido dos chabaradores. É um outro prefeito que vai se filiar hoje. O prefeito de Vila Nova do Piauí, o Belim, Zé Belim, vai se filiar no PT hoje. Tem uma série de outros ainda, né? Que já confirmaram e que... O que existe hoje, presidente, sim, antes dessas filiações que você anunciou, existem hoje 41 prefeitos do PT. É, nós vamos para 48, aproximadamente, hoje. E projetando até as eleições, ainda há uma expectativa de aumentar esse... Sim, sim. Nós temos vários pedidos ainda, alguns a gente segurou... Isso está falando de prefeitos. Por quê? Exatamente. Você sabe por quê, Douglas? Por que o PT... Às vezes, um prefeito chega para a gente assim, ah, eu quero filiar no PT, mas só me filiu se me der o PT para mim. Isso não existe. É que a história de dizer, se me deram o partido, não é como dar um partido. Então, por quê? O que a gente diz? Não, se você se filia no PT, obviamente, você é prefeito, você tem direito à reeleição, então nós damos a garantia. Porque também não tem sentido você vir, o PT lhe convida, você vem e a gente não lhe dá a garantia. De reeleição. Não, agora, nós não podemos simplesmente chegar e apagar a história de um grupo que está lá há 10, 15, 20 anos, construindo o PT, que concordou com a sua vinda, tá? E de repente diz, ó, vocês não servem mais. Agora tem um outro grupo. Então, a gente preserva o núcleo inicial do partido, que são militantes, que levantaram a bandeira quando muita gente não queria saber do partido, mas que estão lá resistindo com muita luta, com muita dificuldade contra a maré. Agora, presidente, como é que não é um trabalho fácil, por exemplo, em algumas situações, há esse núcleo que o senhor falou, que é o núcleo que... Sustentou o PT. Sustentou o PT. Sustentou o PT, por exemplo, durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, em momentos em que o antipetismo estava em alta. O próprio deputado estadual, Fábio Novo, já disse diversas vezes que foi candidato a prefeito Teresina enfrentando um antipetismo histórico, ele disse. E mesmo assim, teve um ótimo desempenho na eleição. Mas como conciliar os neopetistas, ou seja, os novos, que estão chegando com aquele núcleo mais histórico? Não há uma certa... O que a gente tem feito, né? Porque eu conheço em geral, em geral, os novos que querem ingressar, eles não vêm diretamente pela articulação local. Dificilmente. Em geral, eles procuram se comunicar com o ministro Eriton, com o governador Rafael, ou com um deputado estadual ou federal. E aí, eles encaminham para mim, eu chamo para conversar, mas digo o seguinte, primeiro, eu vou ter que conversar com o diretório municipal. Ah, aquela história. Ou tem que se entender. Pronto. Aí eu boto cara a cara. Bom, fulano está vindo aqui, mas vai voltar aí para começar tudo de novo aí de baixo. O entendimento principal é aí. Pacificado aí, ele estando dentro daquela, vamos dizer assim, premissa de que é alguém que esteve conosco na última eleição, que votou no governador Rafael, que votou no presidente de Lula, porque nós temos critério. Nós, por exemplo, não nos interessamos em correr puxando o prefeito que estava contra nós na última eleição. Você vê que outros partidos fazem isso, o PT não. Por quê? Porque o próprio governador tem dito, e você sabe, o senhor está falando aí, para as pessoas não confundirem, o seguinte, a sua fala é o seguinte, o presidente João Deus está falando com o presidente do PT. Sim, sim. Então, quando ele diz, olha, o PT não se interessa por prefeitos que não participaram da eleição do governador Rafael Fonteles e do presidente Lula, está falando do ponto de vista partidário. Ponto de vista partidário. O governador Rafael Fonteles enquanto governador do Estado é outra história. A assistência dele é em todos os municípios. Agora, o governador tem dito o seguinte, quando eu for no processo eleitoral, na época certa, visitar o município ou na eleição que vem, eu vou estar no palanque que esteve comigo. Entendeu? E isso é importante, Douglas, porque a gente tem coerência. Imagine que você teve apoio de um grupo, esse grupo aqui foi quem fez toda a movimentação e alguns, no caso aí, prefeitos, muitas vezes, ou não, aproveitaram a onda do bolsonarismo pela lógica do mais dinheiro que chegou e, de repente, o governador abandona aquele grupo que estava com ele e vai apoiar agora um outro grupo que estava num palanque adversário. Você perde um referencial e você perde, inclusive, uma relação com quem estava na luta com você. E o PT está adotando também, conforme a resolução do diretório, esse mesmo alinhamento. Quem estava conosco na última eleição tem toda a prerrogativa de poder se aproximar da gente discutir e até pedir filiação ao PT. Claro que a gente vai analisando caso a caso. E, por exemplo, o caso, presidente de prefeitos ou lideranças que não estiveram com o governador, nem com o presidente Lula, nem com o governador Rafael Fonteles, mas que ingressaram no PT, não eram, digamos, eles não eram antipetistas, atendem os critérios e manifestaram ou ingressam no MDB, ingressam no PSD. Esses, claro, como o senhor disse, o governador vai privilegiar quem esteve com ele. Esses aí, eles ingressam, os novos, nesse cenário, eles ingressam, que foram a posição, eles ingressam e ficam no grupo governista para votar no PT em 2026. A partir daí, é que eles, digamos, começam realmente a integral sim, na verdade, é importante a gente só ter que o cuidado, quando a gente fala que a opção do governador não é do ponto de vista do institucional. Isso, o que eu acabei de dizer, o governador é outra coisa. Claro que o governador tem que governar para todo mundo, para a cidade, independentemente se o prefeito é dessa ou daquela corrente política. Então, esse reparo precisa ser feito para depois a gente não deixar nenhuma brecha para má interpretação. O que nós estamos falando aqui é do ponto de vista do embate político do ano que vem. das eleições. Aí o governador como cidadão e como um líder de um maior partido político desse país, ele tem o direito de escolher o lado dele. E o lado dele, ele já disse, é o lado que já esteve com ele na última eleição. E é esse lado também com o qual o PT dialoga na perspectiva quer de vinda para o PT ou de formar aliança. imagine que nós temos uma cidade em que o PT não tem nenhum pré-candidato. Então, nós vamos procurar fazer uma aliança, obviamente, com aqueles partidos que estiveram conosco na última eleição. Então, esse é o referencial. dentro dessa questão, eu vou dar a pergunta logo, porque nós anunciamos aqui o seguinte, que o senhor e o PT pensam em manter o máximo possível a base governista aliada em todos os municípios. O cenário ideal seria que a base estivesse aliada em todos os municípios. A manutenção da base seria o cenário ideal. Aí, nós estamos aqui na política do dia, no quadro de política do jornal, nós estamos no caso de Picos, inclusive, com a manifestação do presidente do PT de Picos, que há já pacificado que o PT de Picos vai apoiar a candidatura do deputado estadual Pabllo Santos. Então, lá está praticamente a base, o MDB, o PT, enfim, Picos é um caso e não é uma cidade pequena, os maiores colégios eleitorais do Piauí. O senhor acha possível que isso ocorra pelo menos na maioria dos municípios? Eu acho que sim. Essa dessa, porque a gente está vendo aí, por exemplo, pode ser dificuldade do PT e tal, muitas vezes, de chegar a um consenso, porque são vários nomes, imaginem costurar grupos diferentes. O Otávio, nosso comentarista, Otávio Ribeiro, o senhor Carlos Jatobá, onde o prefeito, Jatobá do Piauí, aqui no norte do estado, onde o prefeito é do PSD e o PT é uma posição radical ao partido. Como é que sana essa situação? Como é que supera? Não, aí nesse caso, Douglas, nós, vamos ver, nós vamos analisar caso a caso. Por exemplo, nesse seminário, nós vamos ter uma apresentação do quadro do PT município por município. E pode sofrer alguma alteração em função das informações que nós vamos escolher ainda hoje, durante o seminário. Porque vai estar todo mundo lá. Exatamente. Vai estar todo mundo lá. Então, quando a gente expor, não, está faltando a informação A e B aqui e tal. Então, esse seminário tem esse objetivo. Ele é um seminário orientado pela direção nacional. Todos os estados estão realizando e tem por objetivo a gente fornecer para a nacional o quadro real político de cada estado. Então, o Piauí está fazendo hoje. Vamos ter mais de 20 filiações novas e vamos continuar filiando. E ter esse quadro, ele vai se desenhando ainda, vamos dizer assim, até o último momento do prazo. Vai sendo alimentado com novas informações. Inclusive, por exemplo, nós temos vários vereadores, presidente de câmaras, que tem toda a condição de disputar as eleições na condição de candidato a prefeito, mas que nós vamos a pena anunciar, mas só vamos filiar no período adequado, que é a questão da janela prevista pela legislação. O senhor já conversou com outros signos? O MDB, PSD? Essa primeira parte do PT, ela encerra, digamos assim, hoje, não, quando eu falo, acho que a gente conclui, digamos assim, hoje, e a partir daí nós vamos ver como é que estão as outras forças aliadas em cada um desses municípios. o objetivo nosso é a partir de agora a gente começar a dialogar com o MDB, com o PSD, etc, etc, para que a gente possa buscar solidariedade, a aproximação numa disputa, por exemplo, quando a gente tem como o outro lado aqueles que estavam contra a gente na última eleição. Eu fico pensando assim, imagina o município que o PT tem candidato, o Solidariedade do Deputado Aderval tem um candidato, porque o Solidariedade tem expandido muito e vai ter vários candidatos a prefeito. O PSD tem candidato, o MDB tem candidato. As quatro maiores cíveis da coligar, aí vai ser uma dificuldade. A tendência é isso e se afunilando e os entendimentos acontecendo. Então, está muito cedo, acho que é muito natural que tenhamos muitos líderes se colocando à disposição e com o passar do tempo a gente vai, até porque esses líderes vão botando também o pé na estrada e vão sentindo o pulso das pessoas. Então, o senhor está querendo dizer, ele se coloca como candidato, mas com o passar do tempo pode ver, não foi o que eu pensei. Vou recuar, vou fazer um entendimento aqui com outro grupo, indicar um vice. Então, o entendimento é bom, imagine quando o partido está aberto a esse entendimento. Não, nós do PT estamos abertos e sabemos que nós temos esse desafio enquanto direção estadual. Muitas vezes, um líder de um determinado município chega empolgado querendo se lançar a candidata a prefeito. Até aí, tudo bem, mas comandada a caminhar, vão fazer pesquisa, fazer sondagem, verificar os outros líderes e aqui dizer assim, não, aqui não é melhor a gente fazer uma aliança com esse outro partido que é aliado nosso, que tem um nome melhor. Você pode ser o vice, e que de repente a gente pode reivindicar a vice. Entendeu? Então, esse vai ser o nosso caminho e a orientação também dos nossos líderes. Então, e os integrantes do PT vão ser informados dessa estratégia hoje e a partir de hoje com esse diagnóstico já completo começa essa segunda etapa que é conversar com os outros parceiros. Presidente, vamos falar de Terezina. Tanto o senhor como o presidente, o presidente do diretório municipal, Ciciro Magalhães, a secretária de assistência social do Piauí, Regina Souza, o ministro do desenvolvimento social, Wellington Dias, e o governador, Rafael Fontedes, Pedro Calixto também, estiveram presentes em uma reunião onde ficou acertado, inclusive com os dois pré-candidatos, de Terezina, que agosto é o prazo para definição. Sim. E aí, eu já tinha comentado isso aqui e o deputado estadual Fábio Novo tem dito também da mesma forma que eu coloquei aqui. São três etapas. O candidato do PT vai ter três etapas. Dentro do próprio partido, depois na federação e depois na base aliada. Sim. Então são três degraus que o partido do candidato tem que subir. Verdade, verdade. O que todos os dirigentes com o índio do senhor manifestaram naquela reunião era o desejo de um consenso. Que houvesse um consenso e que fosse apenas sacramentado. Sim. Isso. Mas, nas últimas declarações de Fábio Novo e França Silva, eu não notei no presidente da Assembleia muita disposição para consenso. Ele falou, inclusive de decisão na executiva municipal no voto. Bom, Douglas, nós tivemos... O que foi consensuado? O que foi acertado com isso? Bom, nós tivemos o cuidado ainda no mês de maio, eu, governador Rafael, presidente Magalhães, de sentarmos para combinar as tratativas sobre Teresina. A partir dali, nós combinamos que as nossas falas, elas tinham que estar em sintonia. Para não estar o governador dizendo uma coisa, como o nosso maior líder, um dos maiores líderes de nós, o presidente Magalhães e o presidente João de Deus. A partir dali, nós marcamos um novo momento com a presença dos pré-candidatos, que eram quatro no momento. Isso. dois não puderam comparecer, porque estavam viajando, o deputado Franzé e o deputado Merlão, que apareceu o Vinícius e o Fabio Novo. Fizemos as tratativas, depois os outros dois que não estavam presentes ratificaram de que a gente iria usar dois critérios. Estabelecemos um prazo até setembro para a gente definir. E se você está falando de maio? Pronto, exatamente. E depois, os critérios. Quais os critérios? Quem estiver melhor perante a opinião pública, para isso, as pesquisas, elas podem dizer muita coisa. E quem tiver a capacidade de agregar maior volume de líderes, maior quantidade de lideranças. E lideranças. Imagine, vereadores, vereador de Terezinha tem um peso muito grande no processo... Está dois a um Fábio Novo no placar. Você entendeu? Pois é. Vereadores, ex-vereadores, suplente de vereadores, cada um com o seu peso. lideranças comunitárias, partidos políticos, então, tudo isso... Aliados. Pois é, partidos aliados e tudo. Por que isso é importante? Porque você pode estar bem na pesquisa. Se você não tiver um colchão de líderes fazendo um trabalho, visitando comunidade, dialogando e tentando mostrar que aqui é o melhor caminho, você pode demoranar. Portanto, é importante a gente levar em consideração o peso que tem. Os critérios foram definidos, mas isso tem uma certa relatividade. É que é preciso analisar... Pronto, é isso aí. Aí, claro, que cabe a gente estabelecer qual é o peso de cada situação. Esse é um detalhe que a gente vai precisar tratar agora nos próximos dias. E aí, a última reunião que você fez, que você comentou, com a presença dessas representações, inclusive os dois pré-caridados, Franzé e Fábio, já veio depois de um momento em que os dois tomaram café juntos. Para que eles comecem, eles mesmos, se entenderem. Então, quando é que depois do café, vai um almoço, jantar? E aí, que tal o problema, presidente? Pois é, mas que venham os almoços e jantar, contanto que seja com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Com o mesmo objetivo. Então, e ali a gente estabeleceu o consenso de que até o final de agosto foi uma sugestão feita pelo governador Rafael, todos concordaram, para que nós possamos ter um pouco mais de tempo também para dialogar com as outras forças aqui de Terezinha. Então, ficou, ou ficamos, digamos assim, de fazer esse fechamento até o final de agosto. Vai ter pesquisa? Vai ter pesquisa. Vai ter, nós vamos estabelecer um peso aí para essas lideranças para a gente poder computar e ver quem tem mais, vamos dizer assim, musculatura, para esse, para esse momento aí quando se aproximar de fato à eleição. Então, isso tudo vai ser computado. Então, nós estamos aguardando, porque eu acredito que nos próximos dias a gente deva fazer algum tipo de entendimento aí já para ir afunilando essa definição. O fato é que ficou acordado entre nós e os dois, inclusive, tiveram a oportunidade de falar primeiro do que as outras representações, dizendo de como foi essa conversa do café da manhã com os dois. E tudo pacífico, tudo bacana. Então, o critério que nós estabelecemos foi esse. Esses dois, aliás, dois critérios. Então, vamos agora tratar disso exatamente. estabelecimentos, agora definir, digamos, o que pesa mais ou o que pesa um pouco mais para poder ter um resultado mais concreto no final. É, mais objetivo. Mais objetivo. Agora, presidente, o senhor acredita que mesmo depois de estabelecer, digamos, o que pesa mais, o que pesa menos, enfim, fazendo essa comparação, ser mais objetivo para, analisando esses critérios no final, dizer, o resultado de um é esse, o resultado de outro é esse. Então, a que está mais pró-Fabro Novo, a mais pró-França de Silva, o senhor acha que o outro vai aceitar, sem ir para o voto? Eles disseram que sim. Eles disseram que sim, os dois disseram que sim. Eu acredito que sim. Porque assim, Douglas, são dois excelentes quadros do PT. Então, é difícil e não dá para a gente chegar e dizer assim, não, o governador vai lá e escolhe. Pelo menos, dentro dos entendimentos que foram feitos, foram esses os critérios. Por quê? Porque alguém pode se sentir preterido e é muito ruim. Então, o que nós vamos construir juntos os critérios, estabelecendo que aquele que não foi escolhido vai acompanhar o que foi escolhido. Portanto, por isso a importância dos critérios objetivos e por isso a importância da construção desses critérios com a participação daqueles que são os mais envolvidos, que são os dois. e eles combinaram conosco. Vamos apelar para a racionalidade, para o bom senso, para que nós possamos sair fortalecidos. E o PT não é fácil, essa discurta. Vamos supor que eles não cheguem ou não aceitem, digamos, essa avaliação dos líderes, concordem com os pesos estabelecidos, mas não aceitem isso. Não, vamos para a votação do diretório. E aí nós vamos ter que sentar para definir então que outro critério a gente adota. Eu acho que no mínimo... Ah, não, é a votação? Tudo bem, mas tem que passar por um entendimento entre esse agrupamento. Então, esses critérios aqui não foram suficientes, tem que definir um terceiro. Esse terceiro pode ser a votação no diretório, pode ser um outro critério, mas tem que definir. Mas tem que definir. E a gosto, conforme nós combinamos. Então, até levando em consideração a possibilidade de voto na executiva municipal, tudo isso em agosto? Tudo isso em agosto. Ficou estabelecido porque o entendimento é consensuado para que nós possamos ainda ter tempo para dialogar com as outras forças, que inclusive eles tentaram conversar e as outras forças dizem assim, bom... Resolvam-os primeiro. Resolvam-os primeiro. Na situação, digam então primeiro quem é o candidato para esse candidato poder ele próprio fazer os entendimentos. O senhor projeta uma outra, não digamos, tão demorada, nem tão cheia de percalços, mas uma outra situação que vai exigir muito diálogo em nível de federação. Eu acho que Parnaíba. Parnaíba também. Vamos falar do inteiro. Parnaíba vai ser o... Sim, sim. É, Parnaíba se apresenta que você tem o deputado estadual. Inclusive, o deputado estadual Rubens Vieira disse o seguinte, que nós vamos até trazer entrevista de deputado já já. Ele dizendo, olha, a gente defende que o candidato em Parnaíba como... Seja do PT. Seja o candidato do PT. Sim, sim. Isso... O PT, as pessoas do PT têm o direito de defender. Nós não podemos também exigir que os outros, ou pelo menos, vamos dizer assim, exigir que os outros retirem suas candidaturas. Eu acho que isso é um processo de diálogo que vai se afunilando à medida em que a gente define aqui quem é o nome do PT, aí tem um outro candidato. Você tem muito tempo pela frente para ir dialogando, se tiver que fazer pesquisa, repito, fazer pesquisa. as perguntas que estão na pesquisa, elas podem ser construídas em conjunto, consenso de forma, consensual. Teresina, claro, é o caso que precisa de maior atenção para ser resolvido até pelo tamanho do colégio eleitoral, o maior do Estado. Depois, Parnaíba, não tem mais um outro nessa dimensão com tantos problemas, para serem resolvidos tantos impasses? Não, não. Tem só esses dois aí que... É. Nós temos procurado ter um olhar especial para os 20 maiores. Isso sem deixar de fora os outros diretórios. Mas por que isso? Eu digo nas articulações políticas, porque os 20 maiores municípios, nós perdemos terreno nos últimos anos. E nós queremos reconquistar espaço nesses 20 maiores. Os 20 maiores municípios do Piauí têm aí em torno de um milhão e meio de habitantes, a metade da população do Piauí. Você tem casos onde também o problema é zero para o PT. Por exemplo, Floriano, nós nunca tivemos condições de ter uma candidatura competitiva. Hoje nós temos uma candidatura competitiva. Aí, também não há problema porque o nome já está definido lá. Aí, por exemplo, tem municípios também que não há problema. Castelo do Piauí. Sim. Conversa essa semana com o prefeito Magno Soares. Quer dizer, o prefeito Magno Soares está no segundo mandato. Sim. Extremamente bem avaliado, quer dizer, o prefeito mais bem avaliado da região. Foram feitas pesquisas, inclusive o PT mesmo, o prefeito mais bem avaliado avaliado da região. O candidato já foi escolhido, o empresário Júnior Abreu. Escolhido pelo prefeito. Pelo prefeito, exato. Pelo prefeito. Ele foi apresentado e as informações que eu obtive aqui, ele tem já... E aí, eu acho que desse aspecto, até um exemplo para as outras lideranças do PT, ele tem, antes dessa homologação na executiva estadual, ele tem já conversado internamente com os membros do partido, com os aliados, construindo... para que quando chegue essa homologação já tenha tudo consistido. Exatamente. Então, seria importante que todos estivessem assim também. E nós estamos sugerindo aos atuais prefeitos que encerraram suas... estão encerrando seus mandatos, não tem direito à reeleição, para que eles apresentem o próximo candidato que seja filiado ao PT. Se não for, mas pelo menos que chamem, convidem para se filiar. Por quê? Porque o PT quer ampliar a quantidade de municípios com administrações comandadas por pessoas ligadas ao partido, exatamente, porque faz parte de uma estratégia nossa de fortalecimento do partido, não só no Piauí, mas a nível nacional. Presidente, obrigado. Vamos acompanhar esse evento lá na... A empresa, pelo menos, tem um acesso de lá? Vai, com certeza. E hoje, então, vá lá, que lá está lotado, tem espaço para todo mundo. Porque é difícil você encontrar tanto prefeito com lugar só. Exatamente. E agora, com o nosso governador, com o ministro Ellington, enfim, com todo o staff do PT. Não, para a jornalista política ali, é com prática. Tem muitos deputados, inclusive, de outros partidos também, os presidentes dos outros partidos, todos foram convidados, porque é um momento importante. Esse momento hoje é um momento mais de festa, esse de hoje, porque é um momento de filiações, de comemoração, e ali a fala do governador, do ministro, da governadora Regina, a gente encerra, e amanhã, aí sim, um dia mais de trabalho, um dia de amanhã. Obrigado, presidente. Eu que agradeço.